Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para começar mais um vídeo para vocês de Build Battle, yeeey! Uhul! Vamos lá, vamos começar Build Battle. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bem que podia ser algo bem fácil, né? Para mim. Que que é isso? Gaming Console. Que que é isso? Tem 3 players. Que que é? Playstation. Hum, tá. Vamos fazer aqui o Playstation preto. Eu tenho Playstation. Então eu sei como é que é. Sim? Aqui, ó. Eu estou tentando gravar, moço, que está dando uma artelada. Aqui. Pronto, fiz. Estou brincando. Assim, ó. É, está bem fraquinho, né? Esse Playstation. É, está bem fraquinho. Tipo assim, ó. Aqui, ó. Vou fazer o controle de cinza. Assim? Assim? Não, está errado isso aqui. Por quê? É, um pra aqui, um pra aqui. Não, está igual, né? O... Cabeção! Está igual. Vai sim mesmo. Mais bonito. Sim. Né? Vamos ver os botõezinhos, né? Eu vou criar dele, que é todo play que eu saiba, né? Tem um... Tem um... Tem um botão e... Negocinho aqui de mexer. Então aqui, ó. Eu posso criar um aqui e o outro aqui. Esse aqui, pra quem não sabe, é um negocinho de mexer assim. Agora eu venho aqui com as cabeças e quebrei o chão. Eu tenho uma mania de quebrar o chão, né? Vocês já perceberam isso, eu acho. Eu já arrumou. Hum... É... Amarelo? Amarelo? Certo, né? Amarelo. Hum... Vermelho. É... Azul. E verde. Verde. Ó. Legal. Agora, a gente vai fazer os outros botõezinhos. Que tem? Hum... Que isso? Ah, animais. Que legal. Será que tem, tipo, um outro? Foods. Ai, achei food. Que bonito. Gostei. Mas vamos ao que interessa. Aqui, ó. É um meio que um... Preto. Isso. É um meio que um preto. Que é aqueles botõezinhos de cima pra baixo. De cima pra baixo. Aqui. 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 E... Aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Ó. Só que esse Playstation... O controle está legal. Mas isso aqui não está. Vou desmanchar isso aqui. E isso. Tem que ser um pouquinho maior. Dá tempo. Calma, pessoal. Não se apelvorem. Por que vocês iam se apelvorem, né? Tá bem melhor. Agora. Não, não, não. Não, não. Chega. Ah, deixa. Deixa com esse furo. Fiz. Vamos ver o do pessoal. Não, não, não. Eu... Eu não estava me matando. Mas... Não. É... Esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom. Vou dar um ok. Aceitável. Tem gente que não sabe perder, né? Daí fica dando... Legal. Gostei. É o... É uma pessoinha aqui brincando. Dublei. Vamos ver. Legal também. Vou dar um good. Que merece. Por enquanto nenhum merece ser um tipo um epic, né? Esse aqui é meu, tá? Sim. Mais sim, menos. Vamos lá, vamos lá. Só tô botando. Pim. Vamos. Puxo. Puxo. Ok. Esse aqui do Jacobi Pig. Sei lá o que. Ok. Ok. Queimzinho básico. Na verdade, eu não gostei não. Meu nariz. Isso. Vou dar um ok, porque eu não sei o que é isso. Ah. Legal. Legal. Gostei, adorei isso aqui. Tem três pessoas. Quem será que vai ganhar? Ficamos em... Esse aqui ficou bom mesmo, então... Não foi dessa vez. Tá. Tchau. 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 Tchau.